Bom, então vamos lá, nossa aula de hoje, genética quantitativa. Hoje eu vou falar com vocês a respeito da variância genética, a variância ambiental e da herdabilidade, para vocês entenderem o que é isso, que seria o capítulo 12. Bom, os princípios básicos que regem principalmente a genética e o melhoramento genético em si é o seguinte, quando a gente vai lá e a gente começa a observar as características, que são as características de importância econômica do melhoramento animal, aquelas características que a gente mediu, que a gente mede nos animais, como por exemplo, a produção de leite, a gente estava falando agora um pouco a respeito disso, a própria produção de carne, que são características bem antagônicas com relação ao gado de leite, mas aí a gente pode pensar também em suína, cultura, em avicultura, ela sempre tem dois componentes que são muito importantes. Um, a parte genética, ou seja, aquela ação combinada dos genes com o ambiente, então esses dois aí que estão sempre ao mesmo tempo atuando. O que você precisa de pensar é o seguinte, quando você enxerga um animal em termos genéticos, aquele animal ali tem, sei lá, um bilhão de genes, ou até mais, bilhões de genes ali atuando, e o que mais a gente quer é que aquele animal reúna a maior quantidade de genes favorável ao que eu, ao meu, vamos falar assim, ao meu ambiente possível, está certo? Então, quanto mais favorável aquele animal tiver em relação aos genes, para que ele seja mais adaptado, para que ele consiga produzir melhor, melhor é, está certo? Mas, o que a gente precisa de entender é que essa adaptação dos animais ao ambiente, ela nem sempre acontece facilmente. Por quê? Bom, porque, por exemplo, quando eu vou lá comprar um animal com uma determinada propriedade, por exemplo, aquele animal, ele foi selecionado, ele acabou sendo, vamos falar assim, os genes que compõem aquele animal, eles são daquele ambiente que a gente estava. Pera aí, pessoal. A minha menininha hoje está aqui, ela está meio chorosinha, ela está doente, ela quer ficar só perto de mim hoje, gente, peça desculpa aí, tá? Bom, enfim, então, quando a gente pensa no ambiente, a gente pensa que aquele animal, ele foi selecionado para aquele ambiente, ele está adaptado àquele ambiente, correto? Mas acontece que você tira aquele animal daquele ambiente, por exemplo, e leva para a sua fazenda, né? Aí, você espera que aqueles genes, que aquele animal que compõe aquele animal, que ele também seja favorável ao seu ambiente e da sua fazenda. Isso nem sempre acontece. Isso é muito fácil de ver, por exemplo, quando você pega animais europeus, né? Por exemplo, isso acontece muito no lugar de leite, né? Quando você pega, por exemplo, touros holandeses, e você traz esse touro holandês, não sei, mas esse touro holandês aqui para o Brasil, nem sempre o desempenho do animal é igual ele lá onde ele foi selecionado, porque você muda muito a característica do ambiente, né? Então, o ambiente está todo momento ligado à expressão daquelas características, certo? Então, isso é... A gente tem um nome disso na genética, né? No melhoramento, chama interação genótico-ambiente, né? E essa interação genótico-ambiente é muito simples de ver em diversos trabalhos que a gente encontra aí na literatura, mostrando essa ação desse ambiente. Às vezes, o touro, que é melhor, por exemplo, em determinada fazenda, às vezes, os filhos daquele touro é melhor em determinada fazenda, são mais produtivos. Quando muda-se de fazenda, por exemplo, ele não se torna melhor, é outro que é melhor. Isso não quer dizer que é uma... que é uma defeita do touro. É impossível você ser melhor em tudo. Isso está muito mais ligado à ação combinada desses genes, desses pares, desses genes, né? Que estão mais adaptados ou menos adaptados. Então, sempre que se falar em genética, galera, eu quero que vocês levem isso para o resto da vida de vocês. Duas coisas importantes. A adaptação ao ambiente. Isso é que faz o indivíduo ser mais produtivo. Ele só vai ser mais produtivo se ele tiver maior adaptação ao ambiente. E é impossível você ter adaptação a vários ambientes, né? A professora Mesa. Então, se você vai estar falando isso, como é que fica, por exemplo, quando a gente compra sêmen de um touro, né? Por exemplo. Então, não é bom a gente comprar sêmen de touros porque ele foi testado em outro ambiente. Aí é que está a chave o negócio. Olha que legal. Pensando nisso, os melhoristas fizeram o seguinte. Quando, por exemplo, um touro, ele vai ser, né? Ele vai ser levado a uma prova. Estou falando touro, mas poderia ser também um suíno aqui, tá? Quando ele é levado, por exemplo, para poder fazer um teste de progênio, por exemplo, para saber se aquele touro tem potenciais genéticos elevados ali, né? Ou que ele possa, por exemplo, entrar em uma associação e começar a vender sêmen, ele é testado em diversas fazendas. Como é que é feito esse teste? Ora, eu vou lá, coleto o sêmen desse touro e essas fazendas são fazendas parceiras, né? São fazendas cuja... Também tem, né? Touros que estão em provas, né? Então, se você é um dono de um touro e vai fazer, né? Quer que seu touro seja provado para saber se ele tem potencial genético, você também vai ser uma fazenda parceira que vai receber sêmen de outros touros, né? E aí é que está o legal da coisa. Esse sêmen desse touro, ele é distribuído em várias fazendas. Para quê? Para a gente ver o desempenho que aquele touro, por exemplo, teria em várias regiões, né? E aí quando sai um resultado, quando sai lá no final, né? O sumário de touros, você pega o sumário de touros, né? Infelizmente, nós não temos aqui a... Nós não temos aqui, por exemplo, no presencial, eu levo para vocês, até o sumário para vocês verem. Aqui a gente não tem, né? No modo remoto. Mas aí, quando vocês pegam ali, então, né? O catálogo de touros ali, com todos aqueles touros ali, o touro que está lá, com o melhor lá para determinado... Por exemplo, o touro para melhor produção de leite, né? Ele é um touro de melhor produção de leite porque ele foi testado em vários ambientes, em várias situações, em fazendas também, de alta tecnificação, de média tecnificação, até de baixa tecnificação, em fazendas de regiões diferentes, de climas diferentes, e aí ele, né? Ele reúne a maior quantidade de genes favoráveis possível. Então, quando o touro daquele lá é chamado de, né? Um touro top, pode ter certeza que ele foi testado em várias situações, e ele realmente é um touro muito bom. Certo? Bom, o que a gente precisa, então, de entender é o seguinte. Lá na biologia, você aprendeu uma coisa muito importante lá ainda, lá no ensino médio, né? Essa fórmulazinha aí, certo? P igual a G mais E. Vamos lembrar. Esse P aí, do inglês, fenótipo, né? Porque o fenótipo em inglês é com PH, né? Ele é igual ao genótipo, mais o E de ambiente. Ah, professor, mas ambiente é com A. É, mas o E em inglês é environment, né? Que é um ambiente. Então, essa fórmulazinha aí, P igual a G mais E, onde P é fenótipo, está dizendo o seguinte, que o fenótipo, ele é igual ao genótipo, mais a ação do ambiente. Então, quando você olha um animal, você observa um animal, parte daquela produtividade que o animal está desempenhando é devido ao valor genótipo que ele tem. E a outra parte, é a ação do ambiente. O ambiente, ele age sobre os indivíduos. De que forma? Favorecendo alguns e prejudicando outros. É assim que o ambiente trabalha, certo? Aí a gente volta à história da adaptação de novo. O animal, quanto mais adaptado àquele ambiente, menor será a influência do ambiente sobre ele. Porque maior será o seu valor genótipo. Mais expressão do genótipo ele conseguirá obter, se ele tem um valor adaptativo alto. Então, indivíduos mais adaptados, o valor do genótipo é muito maior da produção. Está certo? É lógico que algumas características, naturalmente, elas têm a expressão do ambiente influenciando muito forte sobre elas. Vou dar um exemplo de uma característica. Prenheza, por exemplo, ou a própria CEO, a ação do ambiente sobre esses indivíduos são muito grandes. Quando a gente fala em ambiente, pessoal, não estou falando só em clima, não. Estou falando em clima, estou falando em alimentação, estou falando em manejo. Tudo isso compõe um ambiente. Está certo? Então, não pense um ambiente apenas como clima ali, se vai chover, se vai fazer sol, calor, temperatura, não é só isso. Está certo? Faz parte do ambiente, por exemplo, o tipo de tecnificação que você tem na sua fazenda. Faz parte do ambiente o sistema. Ah, eu uso o sistema intensivo, o sistema extensivo, o semi-intensivo. Isso tudo é ambiente. O alimento, o tipo de forrageira, isso tudo faz parte do ambiente. Se você está, por exemplo, em uma região de montanhas, como é a pecuária mineira, onde os animais precisam a todo momento subir, descer montanhas para buscar alimento. Ou aqui no cerrado, onde os animais estão em regiões mais planas. Isso tudo faz parte do ambiente. Faz parte do ambiente também o fato da gente ter endo e hectoparasitas em determinadas regiões mais fortes, outras menores. Então, tudo isso está adicionado ao ambiente. Está certo? Então, quando você tem um animal ali, que você tem, sabe que ele está mais adaptado àquele ambiente, menor é a porção do ambiente sobre ele, maior é o seu valor genético adaptativo ali, no seu valor genético. Só que isso é um pouco difícil da gente medir. Existem algumas coisas que a gente não consegue, de certa forma, definir, precisamente, o quanto daqui, por exemplo, uma vaca que produziu ali 30 litros de leite, quanto daquilo ali foi devido à sua genética, é possível chegar e falar assim, não, 22 litros ali foi de genética, e 8 litros foi do ambiente. A alimentação melhor que ela teve, por exemplo, uma coisa assim que fez ela aumentar um pouco mais a produção de leite. O valor exato é impossível, mas a gente chega nesse valor aproximado. A gente chega nesse valor por estimação, a gente consegue, nós temos algumas técnicas de estimação, que a gente consegue estimar mais ou menos, com uma certeza muito boa, acima de 80%, que mais ou menos, aquela vaca teria em torno de 20, 22 litros de leite ali, é devido à sua genética, e apenas 8 litros ali é devido ao ambiente. A gente consegue chegar bem próximo desse valor. Bom, essa porção do genótipo, ela pode ser ainda dividida em duas partes, aliás, em três partes, que é muito importante. Então, esse genótipo que a gente vê aqui, bonitinho, que a gente estava vendo aqui, falando que isso aqui tudo, de um animal, que isso tudo, essa parte toda aqui do animal, seria valor genotípico, e outra parte seria devido ao ambiente, né? Lógico, eu estou fazendo aqui, não é, não quer dizer que, né? Pensando com o animal aqui, né? É um inteiro, né? Que duas, dois terços dele é valor genotípico, e um terço dele é ambiente, não tem nada a ver isso, não. Estou mostrando para vocês, que em termos de produção, é mais ou menos assim que funciona, né? Então, parte desse genótipo, é devido ao valor genético aditivo. O que é isso? Eu sou valor genético aditivo. Você falou que isso era valor genotípico, e aí eu estou falando para você o seguinte, olha, esse valor genotípico aqui, ele é dividido em valor genético aditivo, desvita, dominância e epistasia. O que é isso que você está falando? Bom, vamos lá. O que acontece? A gente sabe que nas características produtivas, né? Nas características que estão em produção, essas características, elas não agem sozinhas, né? Elas sempre estão com outros genes ao mesmo tempo. Quem dera se elas agissem sozinhas, seria muito mais fácil para fazer seleção, mas não funciona assim, né? A própria produção de leite mesmo, a gente estima que tem mais de 20 genes atuando sobre ela, né? Então, por exemplo, quando você vai observar lá, né? Um animal, por exemplo, os genes que são responsáveis pela produção de carne no animal, né? A gente conhece um muito importante, que é o gene da miostatina, mas ele não é o único, tem vários outros genes que estão influenciando isso aí, para que o animal, por exemplo, tenha maior hiperplasia, né? Para que o animal tenha maior composição do músculo, né? Para que o animal tenha composições cujo músculo seja mais macio, por exemplo, tenha maior gordura intermediária. Então, nós temos vários genes que estão atuando para a produção de carne, por exemplo, ou para a produção de leite, por exemplo, ou para a produção de ovos, né? Mas, o que a gente sabe é que quando você pega ali, por exemplo, produção de leite, aproximadamente 20 genes ali que atuam, né? Todos os genes, todos esses 20 genes, todos eles têm uma importância, certo? E a ação aditiva deles, e entenda essa ação aditiva, é a junção desses 20 que vão fazer a produção de leite. Não existe um mais ou menos importante do que o outro, porque tem um ali que vai produzir um pouco mais de água, vai estar influenciando na produção ou não de água do leite, tem um que vai influenciar na produção de proteína do leite, um outro vai influenciar na produção de gordura, o outro, por exemplo, no açúcar. Então, são vários genes que estão atuando, cada um possui importância, tá certo? Não dá para menosprezar um no outro, porque é a ação combinada desses genes, é a ação conjunta desses genes que vão fazer que o animal tenha maior desempenho ou menor desempenho. É impossível saber qual é a influência de cada um desses genes exatamente. Mas, quando você tem um animal de alto, vamos falar assim, de alta produção, significa que elas possuem, pelo menos nesses 20 genes ali, que esses 20 genes, eles estão, de certa forma, dispostos de forma que o indivíduo foi melhor, que ele consiga produzir mais, tá certo? Ele consegue produzir mais porque ele reúne a maior quantidade de genes favoráveis possível, tá certo? Ora, não precisa de você pensar que o animal é A grande, B grande, ser grande, de grande, de tudo, porque nem sempre todos os animais estão sobre essa dominância completa que a gente imagina. Mas a gente imagina que o animal reúne a maior quantidade de genes que favorecem aquela produção. E é isso que a gente faz. A gente, ao selecionar, a gente quer que o animal tenha a maior quantidade de genes favoráveis possível, tá certo? Essa quantidade de genes favoráveis possível que está junto, que está em aditividade, é conhecida como valor genético aditivo. É esse valor genético aditivo aqui que esse animal vai passar, inclusive, para os seus filhos. A metade aqui, 50% do que ele passa para o seu descendente, é do seu valor genético aditivo. Ele vai passar ou um alelo ali ou outro alelo, não é isso? Os alelos estão lá, os nervos, imagina a fita de DNA com todos os genes lá, aí você tem um alelo e o outro alelo. Ele vai passar, ou ele vai passar uma parte daquela fita ou ele vai passar outra parte da outra fita. E vai ser esse gene aí, esse valor genético aditivo que ele passa para o seu descendente. Professor, pode falar. Posso fazer um adendo? Pode, fica à vontade. Por exemplo, nos nossos animais aqui mesmo. Sim. Os animais, nós temos aqui os animais homozigotos, que são aqueles mais fortes, super musculosos, e o heterozigoto, que é o intermediário. Às vezes, tem animal que é heterozigoto, que, se você não souber muito bem distinguir um animal heterozigoto de um heterozigoto neopadrão, às vezes você acha que um animal heterozigoto nosso é homozigoto. Por quê? Por conta dessa quantidade de musculatura que o heterozigoto às vezes expressa mais que o homozigoto. Sim. Aí, às vezes, as pessoas nos perguntam, mas por que isso? Porque, igual o senhor falou, não é só o gene da miostatina que é responsável pelo crescimento. Existem outros genes que estão responsáveis. É uma característica poligênica. É poligênica. Da mesma forma, tem o homozigoto, que é o mais musculoso, que ele parece um heterozigoto por conta dessa junção, dessa aditividade desses genes, né? Exatamente. E também, da mesma forma que tem nelore padrão, que ele é bem musculoso mesmo por conta, né, de várias outras... outros genes. Você trabalha com um só, que é o do miostatina. Mas você tem outros genes, você tem mais ali, sei lá, 15 genes ali que estão relacionados e que pode ser que aquele camarada ele deu o azar de não ter o gene da miostatina. Ele é patrão, né? Não tem nenhum gene da miostatina. Mas ele tem todos os outros 14 genes favoráveis. E aí, você olha e fala, pô, esse cara aqui, ele é o Nelore Bill lá. E ele não é. Por que que ele não é? Porque ele só falhou de um. Ele tem os outros bons. Se ele ainda tivesse o Nelore Bill, de repente, ele ia ser um animal superior. Né? Entende isso? Pessoal, nunca vai existir um animal que reúna todos os genes possíveis. Por quê? Porque a probabilidade disso ocorrer é pequena demais da cor. Depois a gente pode até brincar aqui. Se você pegar 5 genes ali, você tentar ter um animal que seja A grande, B grande, C grande, D grande, E grande, é difícil demais da conta. Você imagina se você tem 15, 20, 30 genes de determinadas características. Aí que é mais difícil ainda. A probabilidade disso acontecer é muito pequena. Muito, muito pequena. Certinho? E aí, galera? Uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Isso aqui você passa para os seus filhos. Está certo? O valor genético aditivo passa. Agora, parte disso é devido ou desvido à dominância. Isso aqui que é difícil de explicar. Vamos ver se eu consigo que vocês entendam. Veja bem. Quando você tem... E agora, com essa fala do Paulo, de repente, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Tem indivíduos que ele é A grande, A grande, por exemplo. A gente sabe que a expressão da grande, A grande, se for uma dominância completa, o animal vai ter uma expressão diferente do A pequena, A pequena, por exemplo. Em alguns casos, o heterozigoto pode ser igual ao homozigoto quando eu tenho a dominância completa, mas ele pode ser também um intermediário. É o caso da miostatina, ele é intermediário. Nem sempre o heterozigoto tem o mesmo fenótipo do homozigoto dominante. Está certo? Então, galera, você imagina o seguinte, parte do que você expressa, parte do que o animal expressa no ambiente, além dele ter o gene, que é importante, ele tem que dar sorte também de ele conseguir ter os genes mais dominantes possíveis, ou aqueles que melhor se expressam. Pode ser que o indivíduo, por exemplo, receba o gene da miostatina dupla de um alelo, mas recebe o outro alelo do nelórico padrão. E aí, o que acontece? Ele tem uma grande, uma pequena, ele não tem o mesmo desempenho do agrante, agrante, entende? Então, parte do que você expressa no ambiente é devido aos problemas da desvida dominância. Mesmo que você receba um alelo, mas você não recebe o outro alelo que é favorável, você pode não expressar todo o gene, todo o potencial que você deveria. Está certo? Então, além do indivíduo ter a sorte de ter todos os genes favoráveis, ele tem a sorte de que ele tenha recebido os alelos favoráveis, os alelos que vão permitir que ele tenha o fenótipo favorável possível. Então, além do que compõe essa parte genotípica, além do valor genético, o valor genético aditivo, também tem o desvida dominância, que pode ser que você receba, por exemplo, um alelo a grande ou um alelo a grande a pequeno, por exemplo, e você não tenha, ou a pequena a pequena, e você não tenha a mesma expressão. E, por fim, você tem ainda a ação da epistasia, que é aquela ação de um gene influenciando o outro, lembra? A epistasia é quando você tem um gene que controla a expressão ou não do outro. Às vezes, você até recebeu o gene favorável, mas você tem um outro ali que controla a expressão e não deixa você ter a expressão máxima. Então, esses três aqui, o valor genético aditivo, desvida dominância, epistasia, descompõe o valor genotípico. E aí, se a gente pensar em termos de variância, nós vamos ter, então, que a nossa variância, deixa eu até andar aqui, a nossa variação no ambiente vai ser, devido à variância genética aditiva, todo aquilo que você produz, em termos de frutos, da variância fenotípica, do fenótipo que você apresenta, parte disso devido à variância genética aditiva, parte disso devido à variância da dominância, mais a variância da epistasia e a variância ambiental. lembrando que esses quatro, esses três primeiros aqui, são a variância genética, desculpa, a variância genotípica. Então, se esses indivíduos estão no ambiente e eles fazem parte de variações, se você compara um indivíduo com outro, eles vão variar no ambiente, o que varia tem a variância e por isso que a gente trabalha com esses valores de variância. a variância que me permite fazer esses cálculos para que eu saiba quanto de cada porção desses indivíduos eu tenho. Então, na verdade, o que a gente faz enquanto geneticista é o seguinte, a gente pega esses animais, a produção desses animais, a partir do momento que eu conheço quem é o pai, quem é a mãe, qual foi a produção do pai, qual foi a produção da mãe e quais são as produções dos filhos, eu consigo fazer, então, através de modelos de regressões, por exemplo, saber quanto daquilo ali que é da variância de remédia adjetiva, quanto que é da variância do desvio da dominância, quanto daquilo que é a variância de pistasia e quanto que é da variância ambiental. Agora, professor, como é que você consegue fazer isso? Olha, a gente faz isso lá na estatística experimental. Quando você tem, por exemplo, lá na estatística experimental, que a gente tem um experimento e a gente vai fazer a análise de variância, aquela análise de variância que a gente está fazendo, a gente está decompondo a variância. A gente não decompõe a variância ali em variância devido a tratamento e a variância devido ao erro experimental, que é o resíduo, não é? Quando a gente tem um efeito de bloco, aí a gente tem, ora, nós temos lá tratamento, bloco e resíduo, então, todos aqueles a gente não calcula, aqueles valores que a gente calcula são de variâncias, então, a gente consegue decompor aquela variância, então, a gente consegue decompor essa variância aqui também. É lógico que não é algo exato, mas é algo aproximado, a gente consegue saber isso. E por que que isso é importante, a gente conhecer essas variâncias? Porque a gente tem a variabilidade desses indivíduos no ambiente, né? E é muito fácil encontrar uma variabilidade, quando eu tenho, assim, variabilidades fáceis, né? Eu estou observando aqui, olha aqui, por exemplo, esses pimentões aqui, eu consigo observar a variabilidade fácil aqui, um mais vermelho, um mais alaranjado, um mais amarelo, um mais verde, um mais preto, né? Aqui nas conchas também é mais fácil, né? De observar, né? Em termos de padrões dos animais, mas o difícil é você ter variabilidade desse jeito. Quando você tem desse jeito aqui, você precisa encontrar variabilidade, né? Então, quando a gente precisa encontrar variabilidade, no caso, no nosso caso, a gente faz o quê? A gente pesa, a gente mede a produção de leite, a gente mede, por exemplo, o tamanho de leite gata, a gente pega a produção de ovos, porque aí a gente consegue observar a variabilidade. É assim que a gente vê a variabilidade. E para selecionar, a gente precisa obter esses valores de produção, das características desejadas. Então, aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês aqui um camarada com peixe e o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o comprimento. Para que ele está pegando o comprimento? Pelo obter a variabilidade, porque como é que você faz a seleção assim? Não tem como você fazer a seleção assim. Mas aqui, você começa a ter método para você fazer a seleção. Você começa a pegar os indivíduos, pegar, por exemplo, o comprimento dos indivíduos, você pega o peso dos animais, você pega a produção de leite, você pega a produção de ovos, você pega o tamanho de leite gata, que você começa, você começa, então, a observar alguns, opa, esse indivíduo aqui pesou mais, esse indivíduo aqui pesou menos, está certo? Para você começar a fazer a seleção. Lembre-se, você nunca vai ter um indivíduo que vai ser melhor em tudo. Mas qual é o nosso objetivo? Que o animal reúna a maior quantidade de genes favoráveis possível ao ambiente, certo? Então, você pode, por exemplo, pesar, os indivíduos pesam, peixes, por exemplo, e para que isso tudo? Para a gente ter um componente muito importante que é o chamado herdabilidade. O que é essa herdabilidade? Essa herdabilidade, ela é um jeito da gente relacionar, está certo? O valor fenotípico e o valor genético de um indivíduo, tá? Ela mede o quanto uma característica é possível de ser herdável, tá? Mas de que forma? Ora, ela é uma razão entre a variância genetípica e a variância fenotípica e quando você chega a fazer essa razão, essa diferença entre a variância genotípica e a variância fenotípica, você tem ali um valor que é menor que 1, é maior que 0 e menor que 1, que vai indicar o quanto em termos de porcentagem, aquela característica pode ser herdável. Quanto mais próximo de 1, mais herdável é uma determinada característica. Quanto mais próximo de 0, menos herdável é uma característica. E isso é muito importante para a gente ter estratégias de seleção. Toda característica, seja ela de alta herdabilidade ou de baixa herdabilidade, ela pode ser selecionada. Todas elas devem ser selecionadas. entretanto, as características de alta herdabilidade, elas são muito mais responsivas à seleção. E aí, a forma de fazer seleção muda. Eu posso, por exemplo, selecionar o próprio animal. É muito mais fácil selecionar ali diretamente do animal. Mas quando a característica de baixa herdabilidade significa o seguinte, vamos lá, só para a gente entender. A variância genotípica está aqui dentro da variância fenotípica, não é? Lembra? A variância fenotípica não é a variância genotípica, mas o ambiente? Esse camarada aqui de baixo, esse numerador aqui, eu posso substituir pela variância genotípica e pelo ambiente, não é? Quando a variância genotípica é alta, quando a variância genotípica é alta daquele indivíduo, o que acontece? Ao dividir a variância genotípica com a variância fenotípica, significa que a variância ambiental é muito pouca. então indica que a herdabilidade e por que a herdabilidade está mostrando em termos de potencial é que o indivíduo pode ser, o ambiente age muito pouco sobre ele e esse indivíduo, então, ele é muito mais responsível à seleção, principalmente a um tipo de seleção individual que é se relacionar direto ao indivíduo. Agora, quando a variância genotípica é baixa, significa que a ação do ambiente é muito grande, porque você vai dividir a variância genotípica pela variância genotípica mais a variância fenotípica, desculpa, a variância genotípica mais a variância ambiental. Vou repetir, você está dividindo a variância genotípica pela variância genotípica mais a variância ambiental, porque a variância fenotípica é a variância genotípica mais a variância ambiental. Se essa variância genotípica é baixa, indica, então, que a variância ambiental é alta. E se a variância ambiental é alta, indica que o ambiente influencia muito em cima daquela característica, e esse ambiente influenciar muito, eu tenho que mudar a estratégia de seleção, porque a herdabilidade ela não consegue me mostrar, na verdade ela até faz isso, ela não consegue determinar para mim se ao fazer a seleção individual naquele indivíduo, se eu vou conseguir selecionar ele muito bem, muito provavelmente não, então aí muda a minha estratégia de seleção, eu tenho que usar um outro tipo de seleção, como por exemplo selecionar mais por famílias, selecionar por informações de irmãs, de mães, de pais, não adianta pegar só a medida no animal, eu preciso pegar a medida de mais indivíduos, só a medida no animal não é interessante, porque posso estar fazendo, então fez errado aí, tá certo? Esse tipo de herdabilidade aqui a gente conhece como herdabilidade herdabilidade no sentido amplo, né, ou seja, a herdabilidade mede o quanto da variância genética, né, da variância fenotípica de natureza genética, né, essa aqui no sentido amplo, mas a gente também no melhoramento trabalha com a variância, né, com a herdabilidade no sentido restrito, e ao invés de usar aqui em cima a variância genotípica, a gente usa aquela variância genética aditiva, por quê? Porque é essa que você passa para os seus filhos, a variância genotípica você não passa para os seus filhos, porque na variância genotípica você ainda tem ali desvida, dominância e tem epistasia, esses dois você não passa para os seus filhos não, por que você não passa nem a variância genotípica, nem a desvida, dominância e nem a epistasia? Ora, porque esses dois dependem do gene, do alérgico que o indivíduo vai receber, você vai passar metade dos seus genes, mas a outra metade vai vir da mãe e do pai, e só vai ter desvida, dominância no indivíduo quando ele se formar, né, esse indivíduo ainda não se formou, então não tem como você saber como será apontar aquele indivíduo, né, vamos supor que você doa uma grande para o seu filho para determinada característica lá, como o Paulo estava dando exemplo aqui, o Nelore 1000, mas a mãe doa uma pequena e ele não vai ter o mesmo desempenho do pai, entende então a diferença dessa variante, né, do desvida, dominância? Epistasia é a mesma coisa, você doa um determinado alelo, mas a mãe doa outro determinado alelo, isso vai determinar se um gene vai influenciar a expressão do outro ou não, então esse você não passa para os filhos, você só passa a variância genética aditiva, então no melhoramento a gente usa muito essa variância aí, né, no sentido, desculpa, essa habilidade no sentido restrito, porque aí a gente troca o numerador, ao invés de dividir pela variância genotípica, que ela contém ali o desvida, dominância e a epistasia, a gente divide pela variância genética aditiva, que essa sim eu tenho certeza que eu vou passar para os meus filhos, certo? Bom, essa habilidade, ela é classificada em baixa, média e alta, se ela for variando, né, se ela tiver variando de 0 até 20, a gente chama ela de habilidade baixa, e aí a gente vai ver principalmente características reprodutivas, como por exemplo, é, é, cio, né, é, tamanho de leitegada, é, precocidade sexual também é uma característica de baixo, é, precocidade sexual também é uma característica de baixo, precocidade sexual, tudo que for de característica reprodutiva ali, tá, é, 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 é de perdibilidade baixa, significa que a ação do ambiente sobre essas características é muito alto, certo? Isso é fácil, né, por exemplo, uma vaga, se ela tiver, se ela tiver passando necessidade, né, de, ela tiver com fome, ela não vai entrar facilmente no cio, não é? Então é difícil, né, então é difícil. Características de média e de habilidade, normalmente são características de desempenho, certo? Por exemplo, é, conversão alimentar, né, tem média e de habilidade, é, peso, peso corporal, é de média e de habilidade, e as características de alta e de habilidade são características de carcaça, por exemplo, rendimento de carcaça, rendimento de carro de cortes nobres, né, rendimento de pernil, por exemplo, área de olho, de lombo, né, são todas características de alta e de habilidade, certo? Eu vou dar exemplos pra vocês aqui, ó, então, é, a heredabilidade, importante saber que ela é uma característica da população, ela vai mudar de fazenda pra fazenda, de, né, de granja pra granja, por quê, professor? Ora, porque cada animal está naquele ambiente ali, selecionado pra aquele gênes ali, lembra? Isso vem lá do capítulo 1, né, é, mesma história, ela lembra que eu falava com vocês assim, gente, olha, é, a frequência gênica, que a frequência genotípica é da população, se entra animais, ela muda, aqui a heredabilidade é a mesma coisa, ela é uma característica da população, à medida que tem entrada ou saída de animais, essa heredabilidade está sempre mudando, e da habilidade baixa, a gente falou, grande parte da variação da característica é devido à diferença no ambiente entre os indivíduos, né, se a heredabilidade é alta, a diferença genética dos indivíduos são responsáveis pela variação genética da característica, então se a heredabilidade é baixa, o ambiente está agindo sobre ele, muito grande, sobre essas características, e a diferença entre os indivíduos não é devida à genética, mas devida ao ambiente, se a heredabilidade é alta, aí sim a diferença entre os indivíduos é genética, você pode selecionar aqui mais facilmente um indivíduo que é melhor do que um indivíduo que não tem um desempenho tão bom, tá certo? Além disso, quando a heredabilidade é alta também, significa que é alta a correlação entre o valor genético e o valor fenótipo, ou seja, o fenótipo, ele representa bem o genótipo, quando a heredabilidade é alta, se ela está mais aproximando do 1, porque ela varia de 0 até 1, né, ou de 0 até 100%, quando ela está mais próxima de 1, significa o seguinte, o fenótipo, que é aquilo que eu estou vendo que o indivíduo está produzindo ali, a produção, por exemplo, o peso corporal dele, a conversão alimentar dele, se essa heredabilidade é alta, significa que o ambiente é muito pequenininho, se o ambiente é pequenininho, o fenótipo é muito próximo do genótipo, o fenótipo está expressando muito bem o genótipo, certo? Isso é muito importante, é mais fácil de selecionar, certo? Características de alta heredabilidade é muito mais fácil de selecionar, tá? Bom, então a gente falava aqui, a heredabilidade varia de 0 até 1, né, se ela é abaixo de 0,2, ela é baixa, né, as diferenças ambientais são mais importantes, se ela está variando entre 0,2 e 0,4, a gente chama de média, uma heredabilidade média, aí as diferenças genéticas e ambientais são semelhantes, nesse caso, e se a variância, desculpe, se a heredabilidade é maior do que 0,4, a gente considera que ela é alta e as variações genéticas, as diferenças genéticas são mais importantes. Isso no melhoramento animal, tá? No melhoramento vegetal, muito que tudo. No melhoramento vegetal, considera baixa, assim, abaixo de 0,4 já é baixa para eles. Eles vão considerar uma heredabilidade alta, assim, de 0,8. Mas é porque lá a usação do ambiente no vegetal é muito menor do que o animal. O animal sofre muito mais influência ambiental do que o vegetal, tá certo? Então, por exemplo, um bovinho de 500 quilos de peso vivo com heredabilidade igual a 0,5, né, significa que se a heredabilidade é 0,5, 250 quilos é do efeito genético que ele recebeu e 250 quilos é do efeito ambiental, tá certo? Ou seja, 50% da diferença entre animais é de origem genética e 50% dos animais é de origem ambiental, né? Aqui só algumas características para a gente acabar um pouquinho com a nossa aula aí rapidinho. Bom, por exemplo, bovinos de corte, olha que interessante. Peso ao nascer, heredabilidade de média a alta, né? Mas normalmente heredabilidade de peso é média, tá? Peso ao desmama, aqui sim, heredabilidade média, né? Acima de 0,20 e abaixo de 0,40. Ganho de peso, olha aí, ó, desempenho, né? É uma característica de desempenho e é alta, nem sempre as características de desempenho são baixas, né? Peso ao abate, olha lá, é uma característica de desempenho, normalmente era para ser médio, mas é alto o peso ao abate. Conformação de carcaça, aí já é característica de carcaça, é da habilidade alta. Maciez da carne, olha que interessante, 0,40, 0,70, é muito fácil fazer seleção para isso. Peso ao adulto de vacas também, a habilidade materna, a habilidade materna já é mais desempenho, né? O quanto que aquela mãe pode influenciar para proteger o filiótico, para dar ele a uma condição animal melhor depois dele nascer, né? Então, 0,20 a 0,40. Agora, olha lá, número de serviços por concepção, 0 a 0,20, é da habilidade baixa. Intervalho de partos, 0 a 0,15, com a habilidade baixa, tá vendo? A ação do ambiente é muito grande em cima. Bovinho de leite, olha lá, produção de leite, habilidade média, né? Produção de gordura e proteína, habilidade alta, fácil, responsável à seleção. Eficiência alimentar, médio, tá vendo? Intervalho de partos e número de serviços é muito baixinho, né? Longevidade, é de média, né? De baixo a médio. Resistência mastite, é de baixo a médio. Por quê? Influência do ambiente de mais da conta, não é no mastite, né? Velocidade de ordem é baixa. Tamanho à maturidade, tá vendo? Características reprodutivas. Tamanho à maturidade, aí já de média a alta, tá vendo? Tipo, também de média a alta. Lá nos ovinhos, ó, peso a nascer, médio, né? Peso a desmama, médio. Peso de lã, médio. Qualidade de lã, médio também, né? De baixo a médio. Pregas de pescoço, médio. Pregas de corpo, já alto. Peso aos 112 dias, a desmama, já é alto, né? Agora lá, fertilidade, baixo. Número de crias nascidas, baixo. Número de crias desmamadas, também é baixo. Suínos, só pra gente ver suínos, ó. Comprimento corporal de carcaça, característica de carcaça, alto. Número de tetas, médio, né? Peso de leitegada de desmama, aí já é baixo. Peso de leitegada é uma característica reprodutiva. Por que que é, professor? Ora, você pega todos os leitões ali, pesa eles, né? Todos os leitões que nasceram daquela fêmea, do dia que nasceu, e pesa. Isso é chamado de peso de leitegada, né? Você pode ter peso de leitegada no cimento, peso de leitegada na desmama, tá certo? É uma característica reprodutiva. Crescimento de desmama ao abate, é de médio, rendimento de carne, é de médio. Olha lá, espessura de tolcinho. É uma medida interessante, é uma medida de qualidade de carcaça. Você não precisa bater o animal, através do tração você consegue pegar essa medida aqui. Quanto menor o tolcinho, mais carne tem na carcaça. Por isso que ele é importante, é uma medida muito importante em suíno na cultura, tá? Espessura de tolcinho. Área de olho de lombo também. O que que é a área de olho de lombo? Você faz uma secessão, você pega, imagina o suíno aqui, ó. Você vem e corta ela aqui no meio. Vai lá no lombo e olha ele lá. Quanto maior a área do olho de lombo, mais carne esse indivíduo tem. Porque você imagina que, né? Lógico que depende do comprimento da carcaça também. Mas quanto maior aquela área, se essa área é menorzinha, ou se ela é maior, mais carne nobre ele possui. Por isso que é uma das medidas mais importantes. Todas duas, alta heredabilidade. Agora, número de leitões nascidos vivos. Característica reprodutiva, né? É baixa. A maioria das características reprodutivas são de baixa heredabilidade. Águas. Imidade e maturidade sexual. É de baixa a média, tá? Normalmente baixa. Tamanho de ovo é alta heredabilidade. É muito responsável. E tamanho de ovo é interessante. Se você aumenta muito o tamanho do ovo da galinha, ele cai a produção. Porque abaixa o número de ovos, tá certo? O número de ovos cai muito. E número de ovos é baixa heredabilidade, tá? Forma do ovo também é de média alta. Cor da casca é alta heredabilidade, tá? Você pode selecionar com a cor da casca. Peso corporal da ave é de média alta. Profundidade corporal também de média alta. Agora, viabilidade, fertilidade, eclodibilidade, produção de ovos. Todas são de baixas heredabilidades, tá certo? Massa de ovo é de média heredabilidade. O que é a massa de ovo, professor? A massa de ovo é o peso do ovo multiplicado pela quantidade de ovos que ela produziu, tá certo? Isso se chama massa de ovo. Peso de ovo também é de média heredabilidade, tá? Desculpa, de média alta heredabilidade, tá bom? Bom, o que a gente tinha para falar então era isso. Muito obrigado, tá certo? Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre isso aí. Tchau.